Oi, amigos! A gente vai fazer o próximo vídeo! Oi, amigos! Tudo legal com vocês? A gente vai fazer um vídeo porque nós ganhamos uma surpresa aqui, né, filho? Sim! Tem uma empresa que tá mandando uns brinquedos pra gente, né? Sim! Então eles começaram agora, mandaram o primeiro. Vamos ver o que que é? Sim! Então, se você já gostou, o que que faz? Dá like no marquete, escreve aí embaixo, tem uma mãozinha, fica lá! Isso! Vai lá agora e clica na mãozinha aqui embaixo, dá um like pra gente, porque senão depois você vai esquecer. Então já clica já! Vamos ver, filho, qual que é a surpresa? Abre aí! Depois, se você se interessar por esse brinquedo, vai ter o link aqui embaixo na descrição pra comprar. Olha, filho! É aquela bolinha de apertar! É só essa que veio? Sim! Ah, é só esse! Deixa eu ver, deixa o papai mostrar aqui. É aquela que ele tem com uma telinha, né, filho? Que aperta, ó! Olha que legal! Mostra pra eles como funciona, filho! Ele tem uma telinha, né? Olha, pessoal! Ele parece um gel, uma bolinha de gel! Você consegue empurrar elas pra dentro? Se você soltar a força, parar de fazer força, ele volta ao normal, filho? Deixa eu ver! Vamos mostrar aqui pros amigos de volta. Olha que legal, amigos! Olha que legal, amigos! Uma telinha se aperta! Ui, fez um monte de bolinha, filho! Olha isso! Olha que legal! Olha aqui, ó! Hã? Olha que grande! Eu não sei como que é o nome da cena desse brinquedo, amigos! É uma bolinha de gel com uma telinha! Se você aperta, ela sai, ó! Mas é bem legal! Você gostou, filho? Sim! Olha aqui pra mim! Se gostaram do vídeo, dá um like! Dá um like pra gente! Tem uma mãozinha aqui, vai lá e clica agora, né, filho? E se você não é inscrito no canal, o que faz? Dá um like! Clica aqui embaixo que tem até escrito lá, inscreva-se! Inscreva no canal que você vai ser avisado sempre quando a gente postar outros vídeos, não é mesmo? Sim! Manda um beijão pros amigos e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!